E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um capítulo do Formiga na Tela. Dessa vez na minha lado esquerda para ajudar a gente aqui está o Claudio Siqueira, nosso colaborador. E no meu lado direito aqui mais uma vez Daniel Fontana inaugurando dessa vez mais uma leva de programas aqui no Formiga na Tela com o tema de vampiros diferentes, vampiros fora do padrão. E dessa vez a gente vai começar com o Deixe Ela Entrar, um filme sueco de 2008. Bom, Deixe Ela Entrar, ele já tem um certo tempo, né? Conforme o Paulo falou, ele é de 2008. Então a gente não vai se importar muito com o spoiler, até porque a sinopse do filme é bem simples, né? Toda a grandeza, tudo que faz um filme especial está nos detalhes. Então nós não teríamos como comentar isso se a gente não desse spoiler. Então se você não assistiu o filme e se importa com isso, assista e depois retorne aí ao nosso programa. O filme ele acompanha um garoto solitário, o Oscar, vítima de bullying, filho de uma mãe divorciada. E que do nada ele se vê envolvido com a sua nova vizinha, né? Que é uma vampirinha, né? O Thomas Alfredson, ele chamou muita atenção com esse filme, né? Depois ele fez O Espeão Que Sabia Demais, né? Também que fez um grande sucesso aí, ele já está com um bom prestígio hoje. E o interessante é que o filme ele é baseado num livro do mesmo nome, do John Linkvist, que também é o autor do roteiro, né? É, o Thomas Alfredson, ele deslanchou com esse filme, né? Então o Deixar Ele Entrar foi um filme que arrebatou vários prêmios aí fora, passou na Mostra de Cinema de São Paulo, se não me engano. Passou. O filme ultrapassou várias barreiras, né? Por ser um filme sueco e... E de terror. E de vampiro. É, isso. Eu acho que a questão que atrai a atenção é justamente essa. A gente tem um cinema que ele estava muito associado ali ainda. Tudo bem que já há um tempo que já passou, mas estava muito associado a, sei lá, Dogma 95 e tal. E aí você vê um cara aparecendo com um filme de vampiro, né? E um filme claro, né? Um filme que visualmente ele é completamente fora do padrão, além da temática. Ele visualmente ele foge muito daquela questão de sombra marcada e todos os clichês do gênero. É, e a própria pegada, né? Do vampiro é completamente diferente nesse filme, porque a gente é muito marcado por alguns estereótipos, né? Vindos desse personagem. Então você tem o Bela Lugosi, né? Aquela forma imponente, né? De Drácula, aquele que sempre fez. Na década de 80, teve os vampiros meio joviais, né? Meio sensuais, né? Que tinha o, sei lá, a Hora do Espanto. Vamp, Garotos Perdidos. Fome de Viver. Fome de Viver também. E aí nos anos 90 a gente teve um pouco do... No filme B, né? Com Drink no Inferno, Vampiros lá do John Carpenter também. Pra depois a gente ter uma pegada completamente diferente, né? Um drama, né? Porque na verdade é um terror drama, né? Sim. Esse filme, né? Então, e aí, né? Aí nos anos 2000. O que chocou muito, né? Por ser um... Tem toda a levada europeia de ser, né? Aquele filme mais cadenciado, né? Mais devagar. E ao mesmo tempo ele assustando, né? Em partes. E trazendo pro personagem uma coisa completamente diferente, né? Uma pegada diferente, né? É, ela é imponente pelo fato de não ser, né? Depois da Cláudia, do Entrevista com o Vampiro, eu não lembro de nenhuma menina vampirinha tão assustadora. E a maneira como ela revela os poderes dela, não tem os dentes preeminentes. Tem tomadas assim que você realmente não se liga. Você tá olhando aqui, ela chega no hospital, descalça, a moça da recepção fica tadinha. Você também, como... Ah, eu nem imagino, né? Que é uma menina vampira que tem 12 anos, como ela mesma fala, há muito tempo. E ela volta pro frio descalça, e a moça sai pra ver, tipo, cadê ela? Aí você vê aquele ser, não vou nem dizer a menina, escalar o duto de aquecimento. Pô, aquilo é terrível, cara. Aliás, é bem importante você ter falado esse ser, né? Porque a visão que eu tenho do Deixa Ela Entrar é que ele é uma história, na superfície, é uma história de amor muito, muito terna, né? Muito, assim, apesar de ser incomum, ela atrai sua ternura, né? Aquele olhar, pô, coitado do garoto e tal, não tinha ninguém, aí aparece a menina, primeira pessoa que vai, sei lá, protegê-lo, de alguma forma. É um amor de amizade também, né? Isso. Não existe aquela... Mas o próprio filme te dá uma pista visual que essa menina, ela é um animal. A gente tem o primeiro assassinato, a gente já percebe que alguém tem que buscar o sangue pra essa menina, pra ela não se expor, né? E até pra não correr o risco de criar mais vampiros, né? Conforme a gente vai vendo lá na frente. Mas o bacana é que, nesse primeiro assassinato, a gente já vê o cara fazendo besteira, né? Já se enrolando e tal. Chega o cachorro. Chega duas meninas com o cachorro, o cachorro começa a latir, ele tenta afastar o cachorro, não consegue, ele foge. E lá é o cadáver lá, e o sangue pingando. O cachorro tá lá, ele dá umas latidas, depois ele vai lá lamber o sangue. Exatamente como a personagem da Ellie, que é a vampirinha, vai fazer lá na frente do filme. Então, ou seja, eu consegui enxergar aí uma rima da questão de que se um poodle, sei lá, um cachorrinho bonito, pega e faz alguma besteira, você não ralha, porque, pô, é um animalzinho, é bonitinho e tal. E ela faz a mesma coisa lá na frente. Então, eu acho que é esse mesmo sentimento, essa mesma coisa que a gente sente por ela no filme. Ela, né, e até entre aspas, né, porque você tem essa... O personagem é interpretado por uma menina, né? Obviamente, mas... Tanto no livro, né, como é passado, eu não li o livro, mas cheguei a ler algumas coisas sobre isso, que na verdade é um menino mesmo, né, que é um menino castrado, que inclusive isso é mostrado no filme, né, que vai... O filme te dá pistas, né? Sim. E tem diálogos, né, entre ela, né, e o menino, né, quando ela fala, né, ele quer se relacionar com ela, aí ela desvia, né? Ela fala, não sou uma garota. Exatamente. E até quando aparece mesmo a cena lá da genitália, né, que você vê que mostra aquilo castrado, né? Sim. E... Mas assim, mas muita gente não percebe, porque a interpretação é uma menina, né? É uma menina que interpreta. O que eu acho legal também na construção da menina é que assim, igual eu falei, aquele negócio, a menina é um bicho, mas é um bicho que suger... que atrai a nossa ternura, né? Uma outra coisa que eu acho que ajuda a chegar a essa conclusão de que foi isso que o diretor estava procurando ao construir esse filme, que a primeira aparição dela, ela é meio que despersonalizada. O menino, ele aparece assim, sem camisa, ou seja, que já está revelando uma vulnerabilidade ali na janela, ele chega perto da câmera, então você vê ele muito perto, né? É a primeira tomada dele no filme. Ela não, ela aparece de longe pelo olhar dele. Assim como as vítimas dela, assim, pelo menos a primeira, ela não aparece de perto, ela aparece de longe, né? Então, é aquela relação entre predador e presa, né? Você está vendo... São dois animais. A gente não pode ter um contato muito direto com esses elementos do filme, né? Embora depois a menina, a gente vai se aproximando aos poucos, né? E é legal que ele é o nerd, e ela vai incitar ele a se rebelar contra o bullying. Você tem que enfrentar isso, cara. E ao mesmo tempo, se você quer que eu faça alguma coisa por você, e ele realmente tem essa acação de revidar a agressão, com uma agressão maior ainda, e mais tarde, aquilo vai gerar o laço entre eles. Escrita! Escrita! O grande foco do filme é aquele elemento dele não poder entrar, tanto é que é o nome do filme, né? Let the Rise One In. Eu ia comentar sobre isso. Algumas coisas foram deixadas de lado, e algumas coisas foram resgatadas. Como essa lenda do vampiro só poder entrar na sua casa, caso você o convide. Eu não tenho visto isso em nenhum filme contemporâneo de vampiro. Toda metáfora de deixar ela entrar na vida dele mesmo. Exato, exato. Não demora muito pra gente sacar que essa menina precisa de um protetor, né? Que é o... Qual é o termo que você usava também? Carne e sal. Isso. Ghoul, né? Do RPG do Mark Reinhag. Exato. Que a gente tem aí a figura aí do tutor dela mais velho, que chegou a uma certa idade, ele já está só fazendo besteira, não está dando conta, né? De levar esse sangue direto pra ela. Então, é claro, a menina é egoísta também. Ela precisa de outra pessoa, né? E ela vai atrás do primeiro vulnerável que está lá. Então, o garoto, ele não está, sei lá, ele não está vivendo um amor lindo, maravilhoso, descompromissado. Não, ele está entrando na maior roubada da vida dele. E uma coisa, uma pista de recompensa absurdamente genial que esse filme tem é o bastão que o velho usa, né? Pra empurrar o corpo de um dos caras que ela matou, que ele joga no rio e empurra o bastão. Exatamente o que ele bate no garoto. Exato. Ele joga, aí depois tem a excursão da escola. Aí ele pega esse bastão, vermelho, por sinal, ele não está, ele não é vermelho por acaso, né? E pega e usa pra bater no... no menino que fazia bullying nele. Então, cara, isso é... Passou o bastão. Passou o bastão. Passou o bastão, é verdade. E é uma coisa que você, na primeira vez, é difícil perceber, né? E a relação do velho com ela, você imagina que era uma relação como o Oscar tinha. Exato. E depois ele está sendo totalmente desprezado. Ela está ali naquele código morse que ele é... da parede, de arranhar a parede, que é até a capa do filme, e aí o velho vai se dirigir a ela, ela faz assim pra ele. Ela não precisa mais dele. E ela tem uma coisa de... como você falou que é bonitinho e ao mesmo tempo não, ela não quer passar maldição. É. Ela quebrou o pescoço. Mas ao mesmo tempo, ela não quer morrer. Ela não vai ser tão altruísta a ponto de se matar como besta. Ela tem um instinto de sobrevivência, se é que se pode chamar aquilo de vida, né? Sim, sim. E ela acaba passando sem querer pra aquela mulher, que aliás, eu adorei aquilo, cara, que tem tanta ideia do... Ele criou uma mitologia em torno dos gatos, dos gatos reconhecerem e atacarem ela, como ela não... quando ela abre a persiana e ela fica naquela... Meu Deus, será, cara? Porque assim, muito absurdo, né, cara? Virei e eu piro, cara. Aí ela fala pro marido, cara, eu não... Eu não quero mais viver. Tipo assim, aquela menina... Aquilo fez alguma coisa comigo. Abre aí. Você não sabe se... Eu não sei se ela pediu pra abrir a persiana pra morrer mesmo ou pra testar. Pra mim, parece que sim. É, sim. Ela já tinha queimado o dedo antes, no sol. E é sutil nessa parte também, né? Porque ela não se transforma, né, cara? Você imagina que ela vai se transformar, mas ela não se transforma, né? Então ela fica crendo em negócio, né? Ela quer morrer, né? Na verdade, né? Ela não vai ter os dentões ali aparecendo e tal, não sei. A gente falou aí do Oscar substituindo, né? O lacaio dela. Uma outra sacada fantástica que esse filme tem é que até o ponto... Até o último assassinato que ela comete no filme, o Oscar, ele tava ele tava apaixonadinho, e tal, mas ao mesmo tempo você vê que existe uma via de saída, né? Pra esse garoto. A partir do momento que ele a salva, né? Que ele vai lá com a faca e distrai o cara pra que ela o ataque primeiro, ela sai do quarto, né? Outra sutileza fantástica porque você não vê ela rasgando o cara. Você vê pela fresta da porta. E aí só a mão que bate e vaza o sangue. E escorre o sangue. Ela sai com a boca suja de sangue, né? Ele não fez nada, mas ele ajudou a matar uma pessoa. E vai agradecer e o beijo é na boca, né? Então, quer dizer, agora você tá sujo. Agora não tem mais como você voltar, né? É. E a questão de deixar ele entrar é toda a perda da inocência. Total. Uma coisa que eu acho muito bacana a gente falando da sutileza é essa imaginação, né? Porque o diretor, o segundo filme dele, o Espião que Sabia Demais, eu acho também sensacional, né? E ele mantém essa mesma sutileza nos dois filmes, né? Então, ele deixa pra gente ter a imaginação do negócio. Principalmente na cena final, né? Você não tá vendo o ato acontecer. Você tá imaginando o que tá acontecendo, cara. E isso eu acho, cara, sensacional nesse filme. E, assim, permeia o filme inteiro, né? Várias são cenas que vou deixar pra você imaginar o que tá acontecendo como você falou da porta. Da porta. Inclusive, a questão do pai dele ter se divorciado da mãe por ser homossexual. também é muito é muito sutil no filme. A gente entende que o garoto tá incomodado por causa do cara que chegou depois aí o pai parou pra beber rola um olhar entre eles, tal. E isso também é muito enriquece demais o filme se a gente pensar nessa questão da ele ser um menino castrado porque ele tá apaixonado por um menino, então, né? No final das contas o primeiro amor e talvez o último é um menino castrado. Exatamente. Exato. Eu queria falar também, cara, que no uso de cores o filme é muito esperto também. A forma como filmes de vampiro normalmente costum abusar do vermelho, né? Aqui, você usa o vermelho pra pontuar a influência da menina na vida do garoto, né? Você começa com vermelhinho aqui vermelhinho ali, tal de repente quem vai ser vítima dela lá na frente tá de vermelho e você não se não saca, né? E por mais que não seja uma vítima direta mas uma vítima indireta como ele também que tá com uma blusa vermelha lá no final esse vermelho ele vai vai se tornando cada vez mais frequente no filme, né? Vai contando a história em capítulos, né? Exato. Exato. Você vai entendendo como aquela menina tá sendo importante, né? Naquele cenário naquela vizinhança tem que ter aquela quantidade de vermelho que é utilizada exato. E a fotografia do Reut van Reutemann, cara que, assim, eu virei um puta de um fã do trabalho desse cara porque, olha eu deixo ela entrar espião que se abriu demais interestelar ela a fotografia do ela é dele também o 007 contra Espectre também que é mais recente então eu tenho que citar na questão da fotografia fantástica do filme eu tenho que citar o Walter Carvalho que ele fala no seu workshop que a luz ela não tá lá simplesmente pra iluminar ela tá pra proteger o ator de alguma forma, né? Então se você ilumina parcialmente o rosto dele o rosto de um ator você está como é que se diz deixando ele mais confortável porque ele não vai precisar de toda a sua capacidade dramática pra passar o clima da cena e tal aquilo que a interpretação pede, né? A fotografia do Deixa Ele Entrar ela expõe tudo, né? Então você imagina que foi um trabalho de atores bem complicado porque é um filme claro é um filme colorido é um filme que tá toda hora brincando com esse lance do... é o vermelho pontual mas a menina tá sempre usando cores frias, né? Então é super bacana isso É, e até dos atores a química da dupla, né? os dois moleques ali funciona tão bem, né? é um negócio impressionante Daniel falou da questão dele ter uma relação com o pai dele ele fica meio achando aquilo estranho o Freud falava que uma das coisas do quadro psicótico é a regressão das fases de organização da libido e eu achei interessante que todo filme trabalha como eu falei a perda da inocência provavelmente o garoto é verde aquela coisa toda e ela por ser um vampiro que tem toda essa coisa oralde é um menino castrado ele talvez nunca perca a virgindade com ela que não é ela e ela tá condenada aquilo então ele trabalha várias dicotomias várias coisas de uma forma muito sutil até com essa questão do vermelho que você falou sim ele é vampiro bom pessoal então falamos aí um pouco sobre deixa ela entrar espero que vocês tenham gostado estamos inaugurando aí mais uma essa leva de filmes sobre vampiro um pouco diferentes gostou do vídeo? dá um joinha inscreva-se no nosso canal comente compartilhe se você quiser mandar uma mensagem para nós com sugestões xingamentos elogios sei lá o que você quer escrever para nós escreva para natela formigueletrica.com.br conforme está aparecendo no vídeo agora e procure a gente também no facebook no twitter no google plus no instagram todos esses links você encontra aí na descrição do vídeo assim como o link também para o nosso podcast que vai ao ar todas as segundas-feiras até a próxima espero que vocês tenham gostado do meu lado aqui Claudio Siqueira e Daniel Fontana um abraço até a próxima falou a próxima Legenda Adriana Zanotto